Olá pessoal, Eduardo Moreira falando para mais um vídeo pitaco sobre a temporada 2009 da Fórmula 1 Acabou de acabar o GP Brasil de Fórmula 1, Mark Webber venceu a prova com o Robert Kubica Com o Robert Kubica em segundo e Lewis Hamilton saindo de 18º ainda conseguiu chegar em terceiro Bom, para quem acompanhou a Rádio On Board, o pré-race da Rádio On Board nessa semana Sabe que eu dei o meu pitaco dizendo que a maior ameaça para uma suposta vitória do Rubens Barrichello nesse fim de semana Era justamente um carro da Red Bull, no caso o Mark Webber Eu nem achava até que seria especificamente o Mark Webber Sebastian Vettel está mostrando muita vontade neste meio para o fim de temporada de mostrar serviço Só que como o Vettel foi atrapalhado e prejudicado pela equipe nos treinos de sábado Aliás, treinos de sábado durando 2 horas e 40 minutos não dava 2 horas e 40 minutos de Galvão Bueno não dava Mas enfim, as chances de vitória do Vettel foram dizimadas ou diminuídas consideravelmente A partir do momento que ele largaria lá atrás no grid na 16ª posição Depois ele subiu para a 15ª Mas de qualquer forma até mesmo o Vettel chegou em quarto O que foi uma excelente prova para ele E o Mark Webber depois da primeira parada de pitstop Acabou dominando a prova por completo Deixando o Rubens Barrichello muito para trás O desempenho da Brown GP depois da primeira parada de pitstop diminuiu bastante E ainda teve condições de se acompanhar o mesmo ritmo Ou do Barrichello acompanhar o mesmo ritmo do Mark Webber Barrichello acabou ainda terminando em oitavo Atrás do seu companheiro de equipe, Jansen Button Que acabou sendo campeão do mundo com a somatória dos resultados Button chegou em quinto Button fez uma prova de extrema competência Mostrou que queria efetivamente ser campeão do mundo hoje Porque ele não queria nem saber o que queria acontecer em Abu Dhabi Uma pista que ninguém conhece Uma pista que ninguém sabe direito o que pode acontecer Por causa do imponderável, do imprevisível De uma pista desconhecida para todos os pilotos Ele não queria dar esta vantagem para o Rubens Barrichello De repente se recuperar ou eventualmente se recuperar É o seguinte Eu nem ponho na culpa do Barrichello dessa vez Nem posso pôr na culpa do Barrichello Porque eu acho que ele fez o que pôde Só que o carro da Red Bull hoje correu mais E já vem correndo mais nas últimas etapas O carro da Brown não só teve uma perda de rendimento e de desenvolvimento Mas também os outros carros chegaram E aí vai o primeiro pitaco para os torcedores Alguns torcedores mais exacerbados do Barrichello Que alguns até falaram certas coisas desnecessárias na internet Dizendo que seria uma lição de moral o título do Rubinho Eu nunca acreditei no título do Rubinho Desde Valência Se vocês pegarem meus comentários Ou no Feedback News Ou no meu blog pessoal Ou até mesmo em vídeo na internet Desde a vitória do Rubinho em Valência Eu não achava que o título fosse ser disputado entre ele e o Button Desde aquela situação eu já achava que o título era do Button Ainda bem que eu tenho isso gravado E sincero e honestamente Eu não acho Não achava que o Barrichello seria campeão Não acho que ele é piloto para ser campeão do mundo Para mim ele perdeu crédito no GP da Áustria de 2002 Porque não sei se é por ser de uma geração um pouco mais velha Mas eu já vi Nelson Piquet na pista Já vi Ayrton Senna na pista Tive a chance de ver Emerson Fittipaldi Nos melhores anos da Fórmula Indy E esses pilotos nunca chegaram ao cúmulo do absurdo De entregar a posição para o companheiro de equipe vencer a prova Nem mesmo o Felipe Massa Que está na Fórmula 1 apenas há sete temporadas Sete comparado obviamente ao Rubens Barrichello Nem ele mostrou esse nível de competitividade Ou falta de competitividade Que o Rubinho demonstrou naquela situação É claro, as pessoas com o decorrer do tempo mudam É claro que até mesmo a forma do Rubinho ver a Fórmula 1 mudou Mas ele não nasceu para ser campeão E aí os barriquelistas juramentados precisam entender também Que faltou ele combinar com os outros 19 pilotos Porque tinha gente achando que só ele Só o Barrichello poderia vencer o GP Brasil E se esqueceu, por exemplo, de combinar com o Mac Weber Por exemplo, né? Outra coisa Muita gente falando bravatas a respeito do Johnson Button Se esquecendo que foi o Button quem construiu seus resultados Nas primeiras seis provas O Button venceu seis de sete provas Construiu um primeiro Uma primeira metade de temporada Inacreditável Fora que quando ele não vencia ele chegava ao pódio Ou era segundo ou era terceiro Com isso ele foi construindo uma vantagem de pontos Que não só pelo fato Não foi só ele que perdeu o rendimento Rendimento Rede de empenho não existe, Eduardo Não foi só o Button que perdeu o rendimento A Brown GP O carro da Brown GP como um todo Acabou perdendo rendimento Acabou perdendo a qualidade e competitividade Para, por exemplo, os carros da Red Bull Os carros da Force India acabaram crescendo A Toyota deu uma pequena melhorada no final do ano A McLaren veio como um adversário de peso também Acabou achando o eixo do próprio carro Então não é culpa do Barrichello Mas também não pode ser culpa do Button O Button construiu o resultado quando poderia construir Administrou o resultado quando poderia administrar E é campeão do mundo com toda justiça Com todos os méritos E seria injusto se o Button não fosse campeão Cabe ao Barrichello agora lutar pelo vice-campeonato Efetivamente lutar pelo vice-campeonato Porque na situação atual de pontos O Sebastian Vettel com o quarto lugar que conquistou hoje no Brasil Já é o vice-líder do campeonato Já tem dois pontos de vantagem em relação ao Barrichello E vai ter que disputar pau a pau Este vice-campeonato lá em Abu Dhabi daqui a duas semanas Se bobear do jeito como O carro da Red Bull está andando É claro que eu até recebi a informação do Twitter Do Fórmula 1 Brasil Que o Vettel vai ter que trocar o motor Utilizou o último motor hoje Fatalmente vai ter que trocar o motor na próxima prova E aí já vai entrar na zona de punições Para perder 10 posições no grid Pela troca de motor Mas acho que depois do que nós vimos hoje Em relação ao... E principalmente no fim de semana Com um treino maluco cheio de água O Button perdendo Ou pelo menos tendo um déficit Depois de todo o treino oficial E recuperando isso na pista O Button fez uma prova de campeão do mundo O Button quis efetivamente conquistar esse título Ele lutou para poder conquistar as posições Para acabar o campeonato aqui Então depois do que nós vimos nesse fim de semana E durante toda a temporada Quem é que arriscava uma Brown GP Ganhando o título de construtores? Ninguém, né? Então, depois de tudo o que nós vimos Nós não podemos cravar nenhum tipo de expectativa Para a Abu Dhabi Mas de qualquer forma é bom o Barrichello Abrir o olho para não perder o vice do Vettel O que seria justo até para o Vettel O Vettel que está querendo mostrar serviço A todo custo Do meio para o fim da temporada Mostrando um bom trabalho na Red Bull O Vettel sim vai ser um grande campeão no futuro Mostra a competitividade É um grande talento É só uma questão de tempo Barrichello vai para o Williams no ano que vem Não acredito que ele tenha as mesmas oportunidades Que ele teve na Brown GP Acho que essa efetivamente foi a última chance De ele ser campeão do mundo É claro, a não ser que tenha um plot twist total Na próxima temporada O Williams venha com um carro matador E aí eu vou queimar a minha língua bonito Ok, nos vemos daqui a duas semanas no GP de Abu Dhabi Convido vocês a visitarem os meus blogs O meu endereço no Twitter e tudo mais Me sigam no Twitter, aquelas coisas todas Deixa um abraço para todo mundo E até qualquer hora Tchau Tchau Tchau